Fala galera, e no estádio Quarto Centenário, em Tarija, na Bolívia, o Internacional venceu o Real Tomaiapo pelo placar de 2 a 0. Gols marcados por Bruno Gomes e Alário, e deu um grande passo para se classificar nos playoffs da Copa Sul-Americana, de segundos melhores colocados contra os terceiros melhores da Libertadores. Uma partida em que o Inter dominou do início ao fim, e é sempre bom falar da fragilidade também do adversário, o que facilitou as coisas para o Colorado, e a partir de agora, uma análise do que eu vi no jogo que trabalhei pela Rádio Guaíba de Inter 2 Tomaiapo 0, e o cenário que se desenha nesses playoffs para o Colorado na Sul-Americana, desde que precisa obrigatoriamente vencer o Delfim no sábado, no Alfredo Jacone em Caxias do Sul, tudo, tudo a partir de agora. Agora, aqui no canal, muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like e o joinha bacana, para o conteúdo super, super, e viralizar cada vez mais aqui no YouTube, muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui o maior número de pessoas, tá certo? Bom, o técnico Eduardo Cudê escalou uma equipe mista, hoje, diante do Real Tomaiapo, e até uma formação bem diferente do que a gente planejava anteriormente, até no conteúdo que eu preparei aqui sobre o Bustos, que você pode conferir aqui abaixo, nós temos também algumas situações do time do Internacional, por exemplo, Fabrício fez sua estreia no gol, Alário está ganhando sequência como centroavante, mas a principal novidade foi o Ioran, começando no meio campo, o Inter que foi escalado com Fabrício no gol, Bustos na lateral direita, a zaga de Igor Gomes e Fernando, com René na lateral esquerda. Meio de campo de Thiago Maia, Bruno Gomes e Jorge Maurício, na frente Alain Patrick e Alário, e só o Inter jogou no primeiro tempo, logo a 15 minutos, o Alain Patrick, ele acaba batendo a bola na trave, após um cruzamento que vem da esquerda, tem ali um toque que vem no meio do caminho, o Maurício recebe em impedimento, ele toca para trás, o Alain Patrick bate na trave, ela ainda vai na outra baliza e depois o meio campista completa para a rede, mas o VAR acabou anulando este gol do Internacional, e o Colorado que chegou ao gol aos 30 minutos do primeiro tempo, através de uma bela assistência do Ioran, o Bruno Gomes apareceu como elemento surpresa, e ali fez Inter 1x0, e por isso o Inter já estava ali comprovando a sua superioridade desde o início. Ainda teve um chute muito perigoso do Alain Patrick, que passou raspando a trave do goleiro Arancíbia, e ainda um chute muito forte do Maurício, que o goleiro fez a defesa, a bola ia no ângulo, e na volta o Alário acabou chutando na trave, e ali o Inter poderia ter feito o segundo gol já no primeiro tempo. E a pressão e as chances criadas e desperdiçadas pelo Inter só aumentaram no segundo tempo. E, por exemplo, teve aí um lançamento do Alain Patrick, que o Bustos cruza, e o Ioran perde um gol inacreditável. Ele, a goleira, ele conseguiu chutar para fora. Ainda teve um gol anulado a 21 do segundo tempo, e esse é um gravíssimo erro de arbitragem, porque na origem do lance, e aliás, uma origem milimétrica, eu, olha, acho que foi um erro grotesco do VAR, que foi hoje operado pelo Augusto Menendez, ele que é o peruano. Aí a jogada correu cerca de um minuto, e por fim o Alain Patrick deu uma assistência, e o Maurício entrou e fez o gol. Mas na origem do lance, erroneamente, na minha avaliação, o gol acabou sendo anulado por parte do Inter, que seguiu pressionando, teve chute fora da área do Bustos, em que o goleiro Arancibia fez grande defesa. A 40 minutos do segundo tempo, um pênalti, num cruzamento que vem do Bruno Henrique pela ponta direita, e o Luca Cabeceia, o Cantijo bloqueia a ação da bola, e ali a penalidade foi assinalada, o Alário cobrou e perdeu. E ainda teve o fato de que o Alário, logo depois, se recuperou. A 43 do segundo tempo, acabou aí o Wesley fazendo uma grande jogada pelo lado esquerdo, o Bruno Henrique bateu errado, mas onde estava o centroavante, que colocou para a rede, e o Inter ali fazia 2x0 e definia, de uma vez por todas, a sua vitória. Ainda teve um pênalti assinalado a 47 do segundo tempo, no campo, pelo Matias de Armas, que era o árbitro uruguaio, mas no VAR, o árbitro foi chamado e deu amarelo para o Wesley por simulação. O fato é que o Inter acabou vencendo, e agora fica com uma situação bastante facilitada para o jogo contra o Delfim. É claro, precisa ganhar o jogo, de qualquer jeito. Se ganhar por um gol, ele pega o Rosário Central no playoff, contra um terceiro melhor colocado da Libertadores. Se vencer por dois, pega a LDU do Equador. Se vencer por três gols de diferença, o Independiente Del Valle, também do Equador. Agora, se golear por quatro gols ou mais, o adversário será o libertado Paraguai. Portanto, este é o cenário desenhado para o Inter, caso vença o Delfim, para os playoffs da Copa Sul-Americana, contra os terceiros melhores da Libertadores. Está certo? Assim eu vi, Inter 2, Real tomaiapo 0. Destaques importantes na equipe. Os casos, por exemplo, do Bustos fez uma boa partida. O Maurício apareceu bem. O Bruno Gomes eu acabei votando como o melhor em campo. Ou seja, o Inter não passou grandes dificuldades e venceu com autoridade os bolivianos. Está certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.